Amanhã, entretanto, é melhor que leve esse outro guarda-chuvas como proteção. Quanto ao tráfego, as estradas e pontes muito congestionadas. Houve um acidente. Entretanto, a bolsa está em alta e com o Dow Jones em industrial em alta de 1,5 ponto. No mercado, os grãos fecharam em alta com os preços de novembro fixados em ponto 03. Soja, trigo e algodão, todos mostrando para o futuro. 300 dólares e 75 centavos. Isto representa a queda de 25 centavos em relação ontem ao fechamento. Em Londres, a prata está em alta de 1 centavos, 6,08 centavos. E o dólar caiu ontem na Europa em relação ao iene. E olhe, está vendo aquele cara? 50 dólares se ganhar dele até a estação. Anda, vamos, vamos! Olha como o cara vai. Olha por onde anda! Veja só o cara! Droga! Conseguimos, conseguimos! Conseguimos, conseguimos! O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O., A silence é boa. Presidente doating. Abertura